Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar Mocatino. Com esse friozinho chegando, não tem nada mais gostoso do que tomar uma bebida quentinha pra te deixar feliz com aquela sensação de aconchego. Então hoje eu vou fazer um Mocatino, que é um café com chocolate que fica delicioso. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de leite integral, chocolate meio amargo, café e chantilly. Bom, essa receita é super simples e rapidinha de fazer. Então eu vou começar aquecendo meu leite. Eu vou aquecer ele, não vou deixar ele ferver. Quando eu começar a fazer bolinha, eu desligo. Eu tô usando um leite com 13% de gordura. E quanto mais gordura o leite tiver, ele vai fazer uma espuma mais densa, mais cremosa, mais gostosa. Enquanto o leite esquenta, já aproveita pra ir derretendo o chocolate. Eu tô com o meu chocolate aqui derretido. É só você colocar no micro-ondas e de 30 em 30 segundos ir derretendo. Aí eu misturei um pouquinho de leite, que é pro chocolate não ficar tão grosso. E pronto, já era. E aproveita também, já dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal e segue a gente em todas as nossas redes sociais. Ó, o leite já tá pronto. Tá vendo que tá começando a formar a bolinha? Então já era. Pode desligar. Então eu vou tirar ele daqui. Então agora o que eu vou fazer é uma espuma de leite. Eu tô usando esse batedor aqui. Tem que ser ou com esse aqui, ou com aquela espumeira, ou se não você bater com o mixer. Mas precisa tá bem densa essa espuma pra ficar bem cremoso e bem gostoso. E quando a gente faz a espuma de leite, o leite fica mais saboroso, ele fica mais adocicado. O leite dobra de tamanho. As moléculas dobram de tamanho, então fica muito gostoso. Olha como é que já tá formando espuma. É rapidinho com esse aqui. E já era. Tá pronta a minha espuma. Vou começar a montar agora o café. Então eu vou começar colocando o meu chocolate derretido no fundo da minha caneca. E agora com cuidado eu vou colocar o meu café. Vou colocar a colher assim. Agora eu vou colocar o leite. E vou finalizar com o chantilly. E pra finalizar, o chocolate ralado. Ficou sensacional. É delicioso. Tem o amargo do chocolate, junto com o café. Meu, ficou sensacional. Experimenta fazer aí que você vai curtir. Então é isso, pessoal. A receita de hoje foi essa. Quando você fizer, não esquece de postar no Instagram com a hashtag e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!